Vamos conferir como está o Autos para o jogo de hoje à noite. No primeiro encontro, o Voltaço saiu de campo com uma derrota elástica por 3 a 0, que marcou a estreia do Autos na competição. Porém, para esse segundo encontro, muita coisa mudou, e o Jacaré chega com desfalques importantes para a partida. O time do técnico Marcelo Vilar não terá os dois laterais titulares absolutos. Tiaguinho na esquerda expulso do último jogo diante da Jacuipens, e o lateral direito, Jean, que não embarcou com a equipe por conta de problemas pessoais. Além do ritmo de jogo e entrosamento, o time atualmente não tem substitutos à altura das duas peças. Na esquerda, provavelmente, será necessário improvisar o volante netinho. Na direita, Dudu Gago é a opção. É mais um jogo difícil. Não é só pelo fato de aqui ter acontecido a nossa vitória. É que o time deles vem atuando bem em casa, a gente tem acompanhado, e a gente precisa jogar todo o nosso futebol para poder buscar um resultado positivo lá. Mas existem pontos positivos no Jacaré neste momento, e um deles é o fato dos atacantes Manuel e Betinho terem feito as pazes com as redes, já que os dois são responsáveis pela maioria dos gols marcados pelo Alviverde na Série C. É um jogo muito difícil, a equipe deles evoluíram bastante na competição. Não é a mesma equipe que foi da estreia aqui, que é que conquistamos a vitória. Pode esperar que vai ser um jogo muito difícil, mas a equipe da gente pode ter certeza que vai estar preparada, vamos respeitar a equipe deles, mas a gente vai lá para buscar pontos, pode ter certeza. Está aí o atacante Betinho da equipe do Autos. Hoje à noite, Rádio Cidade Verde, 8 horas, tem Autos e volta redonda.